E aí pessoal chegamos na ilha aí ó, Marcelão ali ó, preparando já a sua estratégia da pesca, estamos aí ó, já armei as varinhas aqui ó, essa mãe com um linetinho só para brincar, mais uma varinha aí para pegar uma carpa no chuveirinho, tem uma carretilha aí ó, vamos, aí ó, paisagem bonita, tem um rapaz ali também, vamos ver se é algum peixinho hoje né, estamos aí ó, agora não trouxe nada sabe, aí vem pegar tudo aqui com o rapaz, o rapaz tem tudo aqui na ilha, bichinho ó, minhoquinha e a massinha para carpa, vou preparar aqui a massinha, deixar no jeito, aí eu volto no vídeo aí, aí pessoal, vou pegar a água aqui da represa mesmo, um pouquinho de água, porque não tem muita, e aí Deva, vem na contenção filmar aqui Deva, Deva vai filmar para nós aí ó, com o amigo Deva aí ó, aí eu fazendo produto, filmar aqui ó, filmando aqui certinho? É, de lado com o pai, aí ó, faz um pouquinho de massa, não tô vendo aqui, tá parecido, mais um aí ó, mais um vidinho aí ó, puxa com o pai, tá dando uma puxadinha aqui, vamos ver o que que é né, Opa, poxa com o pai, pera aí, agora vem, aqui tá garantido, vocês sabem né, Ilha do Sabiá aí ó, dia 21 do 1, 2022, aí é profissional da pesca viu, ative o sininho, vai ter mais vídeo desse no canal hein, vai pausar com o pai, E aí ó, tá filmando pai? Tá, aí só peguei a água da da represa, massinha ó, aqui mesmo, massa doce, com paçoca, parinho de mandioca e fubá, E aí a gente vai colocar ela aqui ó, agora vem o chuveirinho aqui, fazer uma roxinha aí, jogar lá, ver se vier uma carpinha, né? Lógico que vai vir né? Vai com certeza amigão, vamos ver em Deus, já 21 quase hoje? Hoje é 21, é isso, tá top, o clima bom ó, agradável, Muito lindo aqui viu, super recomendável, mais uma comentaria pro canal aí ó, vou terminar de preparar a massa, vou mostrar esse cano, pausa aí com o pai. Tá, nossa isquinha aí ó, já amassava, fica bem homogema, agora vamos fazer aquele velho, aquela velha coxinha, vocês são amantes de coxinha aí ó, Curte aí ó, deixa um like, vamos lá, filmando aqui ó, meu parceiro viva, ó, tem que ser assim ó, você vem aqui ó, escondendo o anzol, certinho ó, Escondendo as garras dele pra dentro aqui ó, daqui a pouco eu vou pôr o GoPro aqui na, no boné, começar a gravar, deixar gravando. Ah, esconde todos os anzol, isso, você faz assim ó, pessoal ó, aquela balanceada no, na coxinha, Não sei não, vamos ver, e ó, importante ó, tem que ter a miçanga aqui ó, os dois anzolzinhos embaixo ó, tem que ter a miçanga, Que ela vai vir na miçanga, ela não vai vir nem no, na massa, tá, a massa vai ser pra atrair o cheiro. Vamos arremessar, compadre? Consegue filmar com a receita? Olha lá, vai, vou afastar um pouquinho aqui ó, pra pegar você certinho, e a distância né, onde você vai arremessar. Eu vim pra cá, compadre, pra arremessar aqui, e depois a gente vai lá no descanso. Não vai muito longe não, porque também não tem lógica de mandar muito longe, hein, de lado hein, compadre? Pode ir? Pode ir. Vai lá. Pô, hein? Dá aula. Pô, hein? Dá aula.